Eu mando HL Talibã Sou eu porra, é um trem Imbica Não adianta mané O bairro bandido rolo, 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 rolo Tá passando, tá passando Que geral já tá ligado Tá maluco? Respeito, feito, feito bom O bairro bandido rolo Na aula é do gladiador Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? O resto da sessão fica ligado Que o bote tá ligado Pachazei, penei, 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 penei Tá passando o maior bagunção Alô, Lovia, então Saca a piroca, piroca por baixo Manda ela senta por cima Saca a piroca por baixo Manda ela senta por cima Saca a piroca por baixo Manda ela senta por cima Manda ela senta por cima Manda ela senta por cima O banho banho do rolo, 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 rolo Tá passando, tá passando, e geral já tá ligado Tá maluco? Respeita o peito, peito bom O banho banho do rolo, na aula é bigode novo Rasta atenção, fica ligado, que o bote tá ligado Rasta azeite, pereite, 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 pereca Tá passando, mas é uma bagunça Alô, Lovia, então Taca a piroca, piroca por baixo Manda ela senta por cima Taca a piroca por baixo Manda ela senta por cima Taca a piroca por baixo Manda ela senta por cima